SBT Amazonas Fonia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Carnaval é momento de cores, fantasias e muitos acessórios. Festa democrática que acontece em todo o Brasil. Em Manaus não é diferente. A procura por artigos para a diversão do Carnaval fez com que os donos de lojas de centros comerciais da capital se movimentassem para atender a procura do folião. Só que os donos de lojas precisam ficar atentos para algumas regras. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas realiza a operação Carnaval Seguro. O foco são as fantasias. Ela só tem que ter informações obrigatórias. Quais são essas informações? Modo de lavagem, a composição, o texto. Porque se a criança tiver algum tipo de alergia, ela precisa dessa informação. Então por isso que ela é obrigatória. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas está realizando até o dia 14 de fevereiro a operação Carnaval Seguro. O foco são dois produtos. O primeiro é o preservativo, que nele deve conter o selo do Inmetro. O segundo são roupinhas, assim como essa de Carnaval, que precisa ter uma informação sobre o tipo de tecido e também o tipo de lavagem. Quando é acompanhado de uma máscara como essa, precisa também ter o selo do Inmetro, porque configura brinquedo. A empresa que não justificar nos seus produtos esse tipo de informação para o cliente poderá ser notificado e pagar uma multa de até 200 mil reais. As fiscalizações vão ser realizadas em todas as zonas da cidade. Nesta loja que fica no Vieira Alves, tudo certo. Não foi encontrada nenhuma irregularidade. Mas o cuidado não é apenas com as fantasias. A procura por preservativos masculinos também aumenta nesse período. O produto também é foco da fiscalização do IPEM. O preservativo tem que ter a certificação do Inmetro, que garante que aquele produto passou por uma qualidade, por um teste, que dá segurança para o consumidor e tem que ter as informações obrigatórias de uso, de advertência, de fabricante, validade. E fica o alerta aos comerciantes que venderem produtos sem certificação. Será notificado e a multa pode chegar até 200 mil, dependendo do porte e da reincidência dele. A fiscalização vai até o dia 14 de fevereiro. Agora o folião precisa ficar atento ao selo de certificação. Ele contribui para a segurança do consumidor, que não quer dor de cabeça, porque a palavra de ordem esse mês é de muita diversão nesse carnaval. SBT Amazonas Folia. TV em tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan.